MÚSICA 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 Hello, galerinha! Eu sou a Rey! Sejam muito bem vindos a mais um dia do especial de Rey Loan Gente, muito empolgada! Eu fico pensando na melhor maneira de assustar vocês. Eu consegui alguma vez nessas aberturas? Então galerinha, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Espero que vocês estejam se divertindo Hoje eu trouxe pra vocês uma lista de livros que assim, eu particularmente fiquei com um cagaço enorme lendo Na verdade eles são em algumas categorias São livros que me assustaram muito Eu fiquei realmente com um cagaço respeitável enquanto eu lia E livros que me deixaram muito tensa, sabe? Foi uma leitura tensa que eu fiquei olhando pros lados que me deu um apertozinho assim, sabe? Momentos bem intensos Então são leituras dark assim, sabe? Que mexeu com o psicológico Então se vocês estão procurando aí umas leituras assim pra tibiar de vocês fica aí uma dica pra quem sabe no futuro vocês lerem Até porque a gente sabe que isso aí é tudo muito subjetivo, né? Às vezes o que funciona de gatilho emocional pra te dar medo é uma coisa, o que funciona pra outra pessoa é outra coisa Então é muito difícil você falar Ah, esse livro aqui dá medo! Porque às vezes você fica com um cagaço gigantesco e outra pessoa acha engraçadíssimo Então aqui é bem pessoal, assim, sou eu Eu sou uma pessoa um pouquinho cagona Então... E antes de eu começar o vídeo por favor não deixem de se inscrever no canal se vocês forem novos por aqui Por favor venha se tornar aqui um membro Estamos aí quase chegando a meta de 15k Quem sabe a gente consegue chegar a 15k até o final do ano Seria incrível Mas eu já sou eternamente grata por todos vocês que estão aqui acompanhando o canal E se eu falar algum livro que por acaso interesse vocês por favor usem o link de compra que fica aqui embaixo no box de descrição que vocês vão ajudar demais o canal E bora pra essa listinha Então eu separei alguns livros aqui pra vocês E o primeiro dessa lista, assim, é um livro que primeiro que ele foi um... abriu as portas pra muitas coisas assim que eu não sabia que eu gostava Ele é terror E ele foi terror pra mim Eu fiquei com medo lendo alguns dos contos Aí é uma outra coisa Eu não estou acostumada a ler contos E eu amei esse livro demais Eu amei todos os contos praticamente do livro Teve um ou dois que eu não achei assim tão legais Mas mesmo assim não foram ruins E é um livro que eu dei 5 estrelas Porque eu gostei muito, muito da escrita do autor Eu gostei muito dos contos Os cadastros real Então se você está procurando um livro de contos Se você está procurando contos macabros Eu surpreendico VHS do Cesar Bravo pra vocês Inclusive tem um vídeo aqui no canal específico pra VHS É um resenha vlog Então ele é uma mistura de bate-papo sobre o livro Sem spoilers E também de vlog Eu fui vlogando durante a leitura Então as minhas primeiras reações O meu cagaço lendo Eu fui compartilhando tudo com vocês Eu adoro esses vídeos de resenha vlog Porque ele fica bem completo, sabe? É aquela minha reação inicial Os meus pensamentos iniciais ali No momento que eu estou lendo E depois que eu tiro um tempinho mais pra refletir E aí eu venho conversar com vocês Mas é basicamente isso Tem essa cidade que é totalmente sangrenta É totalmente bizarra E a ambientação desse livro é fantástica Eu tenho que dizer que eu amei O aspecto de tudo que ele escreveu na verdade Sobre essa cidade Eu nunca quero ir na minha vida Sabe? Eu quero estar assim O mais distante possível desse lugar Mas eu achei incrível A forma como ele ambientou tudo Assim como a cidade ganha vida, sabe? E aí todos esses contos se passam ali Nessa cidade Ou perto dessa cidade Estão relacionados a essa cidade Dá medo, assim Mas o livro que eu botei aqui na minha listinha Esse, na verdade Ele é um livro que eu achei Que eu fosse ficar com muito mais medo Pelas coisas que todo mundo fala Eu achei que eu realmente Não fosse... Eu fosse ter dificuldade de ler, assim Mas eu fiquei bem de boas lendo ele E aí eu peguei o audiobook Né? E aí a pessoa que narra o audiobook É tipo assim... É assustador Eu esqueci agora o nome dele Mas olha, assustador Inclusive também tem um resenha vlog Eu acho que... Não, na verdade é um vlog De leitura Desse livro E eu coloco um trecho Do audiobook Pra vocês ouvirem A voz De quando O narrador Faz o It A coisa do Stephen King E é um livrão, né? Essa edição aqui é uma edição pocket Em inglês Por isso que ela é diferente Da que todo mundo tem Inclusive eu queria muito Aquela edição branca Porque eu acho linda Mas eu amei essa edição Por causa da capa aqui do filme Ela chamou bastante atenção, né? E ele... Não é que ele dá medo total Assim... Como o Etsy Eu acho que todo mundo sabe, né? É um metamorfo, né? Então se transforma Nos maiores medos De cada um E se são crianças Na maior parte do tempo, né? Os medos deles É... Assim... Não realmente assustam Assim... Mas tem partes bem creeps Assim... E o Stephen King Consegue fazer seres humanos Mais assustadores Do que seres sobrenaturais Sabe? Então tiveram partes Que me assustaram bastante E o audiobook Tornou tudo muito mais sinistro Então se você aí por acaso Quer passar um medinho Você lê em inglês, né? Entende em inglês Eu indico o audiobook Também em inglês Porque olha... Vai dar, ó... Mas um livro pra você passar um cagaço Na verdade Ele assim... Ele também são contos, né? Na verdade são histórias Porque ele é um não ficção E o que acontece Tem partes dele Que não são assustadoras Principalmente no começo Você começa a ler ele E tem mais um humor ali Muito divertido, assim E meio pateta, assim Porque esse livro Ele fala de Objetos Sobrenaturais Ele foi publicado Pela Dark Side Books E a capa já é creepy Por si só, né? Essas bonecas Que assustadoras Gente, eu tenho... Eu tomei horror De boneca Depois que eu li esse livro Então ele começa Começa mais como um guia Para as pessoas Que querem caçar E pesquisar E objetos sobrenaturais Ou então Qualquer ligação Com o sobrenatural Casas assombradas E fantasmas Se você é um caçador De fantasmas Sabe? Então ele começa Com umas dicas, assim De como você pode fazer Para captar sons E coisas sobrenaturais E sempre tem uma gracinha ali Então é bem divertido No começo Eu achei que fosse, na verdade Ser uma leitura leve Apesar da capa E do nome Mas tiveram algumas partes Principalmente A das bonecas Eu fiquei aterrorizada Eu fiquei com um cagaço real E de objetos possuídos, assim Porque ela começa a narrar As histórias De que ela foi recolhendo Conforme ela foi, né? Viajando o mundo E pesquisando objetos E coisas assombradas Então dá... Dá um medo, assim, sabe? Real oficial E ao mesmo tempo Ele é muito interessante Porque ele tem muita coisa folclórica também De certos lugares E crenças e lendas E também histórias de famílias Com... Que tinham objetos Ou tal E coisas da... Da própria história mesmo De navios Então ele tem bastante informação Assim Para quem gosta dessa vibe Desse tipo de coisa Eu acho que é um livro interessante De ser lido Mas tiveram partes Que me deixaram com medo A gente falou de King Antes eu vou falar dele de novo aqui Que é o Cemitério Do Stephen King Então... É mais um livro Que eu achei que fosse ter muito mais medo Lendo do que eu realmente tive Sabe? E aí entra aquela... Toda aquela história do terror, né? Porque o terror em si Pelo que a minha amiga Dessa me explicou No canal Louca dos Livros Não é para você sentir medo É você colocar o personagem Em situações em que ele está aterrorizado Sabe? Você sentir medo também é um plus, né? Mas eu acho que o terror caracteriza mais isso, né? E aí o que que acontece? Tiveram partes muito assustadoras Principalmente no começo do livro Sabe? A ambientação é assustadora, sabe? Todo o bosque lá A floresta O cemitério O gatinho Assim é o... É o menos assustador Ele é meio creepy assim Às vezes você fica meio... Tá? Mas eu acho que a outra situação Que está acontecendo aqui É um pouco mais assustadora, sabe? E ele tem uma vibe assim Um suspense Que vai envolvendo você Você fica assim meio ressabiado Olhando pros lados Fica assim Pelo menos eu fiquei bastante Não foi um terror total Do tipo Socorro, me tira daqui Mas foi um tipo Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Esse próximo livro que eu separei aqui pra vocês Ele também não é terror, tá? É... Na verdade ele é tudo uma metáfora muito interessante Quando você termina o livro Você acha tudo muito interessante Bom, muita gente não gostou Mas eu particularmente Achei interessantíssimo Tudo que ele fez com esse livro Como ele construiu essa história Mas por algum motivo Eu fiquei com cagaço Em alguns momentos lendo Isso deve ser uma coisa muito particular Porque eu não lembro de ter escutado ninguém Falando que ficou com medo lendo esse livro Mas eu fiquei E eu tô falando de uma casa No fundo de um lago Do Josh Mallerman Né? O que que acontece? Tem um casal Que aí tá andando de barco Por esse lago, né? Date E aí eles acabam encontrando uma casa Literalmente uma casa enorme Toda mobiliada No fundo desse lago E aí eles começam aos poucos A tentar desbravar aí o lago E conhecer os ambientes Os ambientes A casa e tudo mais E aí tem uma ideia De meio que de vivê-la É tudo muito interessante Assim É uma metáfora muito bacana Mas Essa casa é muito creepy E às vezes Entrando nos cômodos E umas coisas passando O fundo do mar É uma coisa meio assustadora Eu sempre achei, sabe? Ainda mais esses navios Tipo, naufrágios E partes de navio E pessoal explorando Assim Eu sempre tive um pouco de medo Dessas coisas, sabe? Então eu acho que por isso Que me assustou um pouco Assim Alguns momentos Foram bem tensos Da leitura Assim Que eu falei Gente, isso aqui é um livro de terror Que eu não estou sabendo Já que a gente está falando Josh Mallerman Ele tem, né? Essa coisa nele De fazer uma leitura Mais tensa Mais intensa E esses dois livros Que eu vou citar Vai nessa onda Assim Eles não são livros Assustadores de terror Assim Tudo bem que se você se colocar Na situação dos personagens E se imaginar vivendo Nesse mundo Seria aterrorizante Para o Selentíssimo Senhor Mas ele é mais suspense Mais um thriller psicológico E tudo mais, né? E eu estou falando Desses dois aqui Caixa de Pássaros E Mallory Eu fiquei muito tensa Lendo os dois Eu acredito Eu fiquei um pouco mais tensa Lendo Mallory Por incrível que pareça Porque tem uma mudança aí No esquema das coisas Que me deixou bem nervosa Aqui Se você não sabe Se você está vivendo embaixo Uma pedra E você não sabe O que se trata Caixa de Pássaros Inclusive tem filme na Netflix Que ficou muito bacana É um mundo apocalíptico, né? E aí aparecem essas coisas Esses monstros Aleatórios aí E as pessoas Que olham Para esse monstro Ninguém sabe exatamente O que é A pessoa enlouquece A pessoa sai matando todo mundo A pessoa se mata E é uma loucura E aí O mundo vira de cabeça para baixo As pessoas não podem mais olhar para fora Elas vivem vendadas, sabe? Então toda essa coisa De você ficar vendado Sabendo que tem coisas do lado de fora Que podem te matar De certa Te induzir a você se matar É assustador, né? Toda essa situação é assustadora Ainda mais você tendo que conviver Com outros seres humanos assustadores Enquanto, né? E aqui em Mallory Como eu disse Tem uma mudança Nas regras De tudo que está acontecendo E isso me deixou mais assustada ainda Porque o perigo ficou muito maior Do que ele já era Teoricamente, né? Então É... Eu fiquei tensa Em muitos momentos E foi uma leitura Que me deixou assim Com o coração acelerado Assim Apesar de eu achar O Caixa de Pássaros Um livro ainda melhor construído Do que Mallory O final Tiveram algumas coisas Que eu não gostei muito Inclusive tem um vídeo De discussão aqui Uma live Muito legal Com vários amigos booktubers Super legais Eu recomendo vocês assistirem Vou deixar linkado para vocês E para finalizar Eu coloquei um livro aqui Que eu acredito Que eu já mencionei ele antes Pelo menos no último Ray Lowen Que teve aqui Mas já que a gente está aqui Tem um monte de gente nova Então eu vou mencionar ele de novo Que é Os 3 Da Sarah Lotz E o que acontece com esse livro? Ele... Ele é muito creepy Primeiro que a edição dele Já é tipo... Né? Ele me chamou muita atenção Eu peguei ele sem saber Tipo praticamente nada Foi numa Bienal E eu simplesmente lia a sinopse E estava com uma galerinha booktuber E a gente se juntou E todo mundo comprou E fizemos uma leitura conjunta Desse livro Foi bem incrível Acidentes de avião Começam a acontecer Todos ao mesmo tempo Acho que são 3 ou 4 aviões Que caem juntos Ao mesmo tempo Num dia E aí as pessoas começam A conjecturar Que é uma coisa apocalíptica É um sinal religioso Divino Do fim do mundo E todos os passageiros morrem Menos Essas 3 crianças E aí que tava o problema gente Criança Em coisa de terror É tipo assim Acaba comigo Eu não consigo E essas 3 crianças me assustaram Para caraca Sabe? Então o livro é muito assustador Por causa dessas crianças bizarras Porque elas não voltam normais Assim Claro que depois né De um acidente de avião Você sobreviver e tudo mais né Ninguém espera que você volte sem sequelas Mas essas crianças E aí esse livro Ele é todo contado por entrevistas Então ele é um compilado de entrevistas E arquivos E documentos jornalísticos Que é feito esse dossiê Bom gente Então basicamente isso Eu vim mostrar aqui alguns livrinhos Espero que vocês tenham gostado da listinha Se vocês leram alguns desses livros Comentem aqui embaixo Se vocês também ficaram com cagaço Ou se é uma coisa realmente específica minha E vocês pensam no Ray Como? Pelo amor de Deus Espero que vocês estejam curtindo bastante A MLH Lendo bastante Quando terminar esse mês agora Eu vou ter bastante livro assim Assustador Para comentar com vocês Quer dizer Se eu conseguir ler tudo né Fiquem ligados no canal Que em breve tem mais novidades Eu vejo vocês Beijos E até a próxima Tchau